A empresa aqui de Maringá se soltou um comunicado aos motoristas dizendo que a partir de ontem, domingo, 70% do efetivo de motoristas deveriam estar prontos para seguir a escala de trabalho. No conteúdo do comunicado, vários pontos são considerados e deixa claro que os motoristas têm que cumprir a escala. A informação é de que a frota da empresa é de 163 ônibus e ontem circulavam em aproximadamente 30 ônibus, já que no final de semana a circulação é de apenas 50% da frota. Devagar estamos resolvendo a questão da paralisação, não estamos não, Clóvis? Tinha ônibus hoje pela manhã? Tinha poucos e outra coisa. Hoje era 70%. Ah, não, 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 não. Quantos ônibus nós temos em Maringá? 200 e quantos? Não, 173 circulam. Não, bom, pelo menos, olha, o que eu vi no terminal que é a espinha dorsal, mas muito longe disso. Se alguém quiser fazer lá, fazer uma auditoria e verificar, tudo bem, mas tinha muito menos disso. Vamos resolver essa questão do monopólio agora, Agnaldo? Tu quer ver só, Fernando Tupan, quantas empresas de ônibus circulam em Curitiba e elas fazem preço diferente? Ou é preço igual e ônibus igual pra todo mundo? Não, não existe preço diferente, não. Aqui é tarifa cheia. Esse final de semana surgiu uma notícia aqui que se não fosse o subsídio do Greca, aí o preço da passagem já estaria 11, 11 reais. Então, eu acho que esse é o problema em todo que é lugar. Eu quero falar pro Clóvis, assim, apesar de não ter tido, os funcionários públicos não terem folga essa semana, aqui em Curitiba, nesse exato momento, assim, eu não ouço barulho de movimento nenhum. E muita gente foi pra praia. Então, o que que acontece? Aí vocês devem estar trabalhando por... Horário de final de semana ou até mesmo de domingo. Aqui em Curitiba, eu posso te garantir que os ônibus não estão trabalhando com o horário de segunda a terça. que eles já trabalham com o horário de sábado. Por exemplo, os ônibus amarelos trabalham com a escala de sábado desde o início da pandemia. E vários motoristas e cobradores foram demitidos ou foram afastados. E não existe isso. Olha, você pode ter certeza. Até quarta-feira não vai ter ônibus. E os 70%, a escala de sábado, são quantos ônibus funcionando, você sabe? No mínimo, a metade dos 160 que você falou, uns 80% e 30%. Quando dá 30% é 16, 24 ônibus, a gente tá funcionando em Maringá, mais ou menos. É isso? É, a escala de final de semana é com 50% da frota. Então, são poucos ônibus. Ah, e se for 30%, dá 48 ônibus de 160. É, então, pouquíssimo. Não, eu não vi esse total na rua, não, tá?